Enquanto babilônicos traíram o sangue real de Nabucodonosor, você agiu com honra e tentou defender, viu, Merodaki? Só fiz aquilo que achava certo fazer. Teve Nebus Aradã em suas mãos. Por que não matou? Não houve nesse estado. Está enfrentando seus demônios. E só ele poderá vencer. O senhor Zadok me pediu um casamento. Ai, você estava em um casal tão bonitinho. Não se metam! Pois saibam que Zelfa se casando e deixando essa casa, vocês trabalharão dobrado. Depois desses anos todos, é só isso que eu sou? Uma servição? Acho que não percebeu o que está falando com a rainha da Babilônia. Mãe do meu filho, Labasch-Marduk. Se repetir isso mais uma vez, sentirá o hálito do porteiro do mundo subterrâneo lhe dando boas-vindas mais rápido do que imagina. Mesmo não me amando, você sente alguma coisa boa por mim? Ou só me acha um ridículo, um louco? Seu filho negou-se a me ajudar quanto a Ravina e Zadok. Nossas famílias são amigas desde Jerusalém. Zaque já... Famílias são amigas, mas eu sou seu marido. Isso não conta? Zaque vai ficar do lado de Ravina. E você? De que lado fica? O que sabem sobre esse tributo que está sendo cobrado somente aos comenteantes hebreus? Desculpe, não pudemos fazer nada. Foi um decreto do rei. Então irei tratar desse assunto diretamente com ele. Não é a primeira vez que o lobo de Shudá é salvo de maneira surpreendente. Esqueça, meu irmão. É a melhor coisa a fazer. Muhammad diz a mesma coisa. Mas a minha vontade era matar esse maldito com as minhas próprias mãos. Este programa é patrocinado por Unitel T+. Porque você merece mais. E aí